Olá, como prometido, está aqui as bananas roxas maduras. Agradecemos também pelos 300 inscritos, parece pouco, mas acompanho vários canais que não conseguiu em tão pouco tempo essa quantidade de inscritos. Por isso, obrigado por quem já se inscreveu, quem não for, se inscreva, compartilhe com os amigos, para que a gente chegue a maior quantidade de inscritos no menor tempo possível. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo.